É uma dessas ironias da vida, ou quem sabe, um certo senso de humor do Criador, que ele nos faça, ao nascer, obrigatoriamente apegados a um objeto de segurança, de sustentação e conforto. E que, ao envelhecermos, tenhamos justamente que empreender um trabalho oposto ao primeiro. Ou seja, temos que nos desapegar de tudo, absolutamente de tudo, de filhos, de filhas, de coisas e até da própria vida. Já que todos nós conheceremos um fim, uma aprovação e tanto. O Criador não brincou quando nos fez, não. Ou brincou. Nesse sentido psicológico é compreensível a resistência, a mudança, pois mudar significa o quê? Ter fé de que a vida saiba muito melhor do que o nosso eu. O que é bom para cada um de nós, nosso bom e velho eu, batalhador, cansado, resoluto, tão ele mesmo. Ora, ninguém abre mão de seus apegos a não ser sob crises existenciais. Ninguém faz isso na boa, ninguém faz isso na boa. Buda viveu a fundo sua crise existencial. Jamais deixou de ter um eu, pois do contrário, teria enlouquecido. Mas ele compreendeu que o núcleo da consciência, que é o eu, existe para servir a vida. Servir a vida, servir a vida, meu Deus. Servir a vida. Realizá-la na pele, no corpo, na mente, na alma, nos ossos. Tudo. Em nosso tudo. O eu de Buda era, portanto, um eu vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto